Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem bolo de pão de mel que já sai do forno recheado. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de chocolate em pó, uma xícara de chá de açúcar, três ovos inteiros, uma xícara de chá de água morna, uma colher de sopa de fermento em pó, aqui eu tenho uma colher de chá de canela em pó e uma colher de chá de cravo em pó. Duas colheres de sopa de óleo, três colheres de sopa de mel e uma lata de leite condensado cozida por 30 minutos na panela de pressão. Quem não quiser cozinhar pode comprar o doce de leite e pronto. Aqui eu tenho uma assadeira que eu untei com margarina e farinha de trigo. Então eu vou começar a receitinha. Eu vou colocar essa água morna aqui no chocolate em pó. Vou misturar bem. Isso vai fazer com que a nossa massa fique mais escura. Prontinho. Agora eu vou acrescentar no liquidificador. Vou colocar aqui dentro. Os ovos. O óleo. O mel. O açúcar. E a canela e o cravo em pó. Vou bater por um minuto. Vamos lá? Prontinho. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Vou bater mais um pouquinho. E por último o nosso fermento em pó. Vou bater mais um pouquinho só pra misturar. Prontinho. Já bati. Vou mostrar pra vocês como que fica. Olha que massa linda, pessoal. Vou colocar aqui na minha forma. Acerta. a massa na assadeira e agora eu vou colocar pedacinhos de doce de leite sobre essa massa é muito gostoso esse bolo pessoal vocês vão adorar essa receitinha é maravilhoso prontinho agora desse jeitinho eu vou levar em forno pré-aquecido 180 graus de 40 a 45 minutos ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair seco assim que o nosso bolo tiver assado eu volto aqui com vocês nosso bolo já assou olha como que ele fica lindo pessoal agora vou esperar ele esfriar um pouquinho e já volto com vocês já desenformei o nosso bolo agora eu vou jogar essa cobertura que eu fiz eu já ensinei no canal eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês então acabei de fazer essa cobertura e vou jogar aqui por cima do bolo e aí e aí e aí e aí prontinho agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro vou mostrar aqui de pertinho e aí lindo né tá um cheirinho tão gostoso aqui pessoal Olha isso Dá ou não dá água na boca? É muito, muito saboroso Vou cortar um pedacinho pra vocês verem Como que ele fica super fofinho Vou pegar aqui Olha isso Mais um pedacinho Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Curtam, compartilhem Se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau